Olá, aqui é a doutora Maria Emília e eu abri a caixinha de dúvidas falando sobre qual seria o assunto da próxima live e o assunto mais votado foi neoplasia intraepitelial vulvar, a sigla NIV. Então, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, na live de hoje. Então, a NIV pode ser causada pelo vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano, que é o que a gente chama de NIV usual, que é a grande maioria dos casos, e ela pode estar associada a uma outra doença que se chama líquen, uma outra doença de vulva, que é uma minoria dos casos que é a NIV diferenciada. E como que a gente faz essa diferenciação? Então, a NIV usual, ela é mais comum em pacientes jovens e ela tem essa associação com o vírus do HPV e é a grande maioria dos casos e a gente divide ela em NIV 1, 2 e 3. Essa nomenclatura, ela foi, tem sido menos usada. Atualmente, a gente fala mais em lesão de alto grau ou lesão de baixo grau, que é muito parecido com o que acontece no colo do útero. Então, no colo do útero, a gente tem o NIC 1, que é o que corresponde à lesão de baixo grau, que tem um risco menor de evolução para câncer, e o NIC 2 e o NIC 3, que correspondem à lesão de alto grau, que tem um risco maior de evolução para câncer. Aqui é a mesma coisa. Então, na vulva, a gente tem o NIV 1, que é a lesão de baixo grau, que tem um menor risco e a gente tem o NIV 2 e NIV 3, que são as lesões mais importantes e que elas têm um risco maior de evolução. O risco de evolução para câncer é de 9% dessas lesões. Já a NIV, que a gente chama de NIV diferenciada, que é aquela que está relacionada com a doença do líquen, essa ela tem um risco maior, ela é mais grave e a gente não divide ela em categorias, porque a NIV diferenciada é sempre um NIV 3, e dela é mais comum em pacientes com mais de 65 anos e, em geral, está associado com coceira, com prurido. E a paciente tem essa queixa da coceira há mais de dois anos, em geral. Então, são duas doenças diferentes com o mesmo nome, com a mesma categoria, a NIV, e elas se comportam de formas diferentes e o tratamento também acaba sendo diferente. Então, quando a gente tem essas NIVs que estão relacionadas com HPV, a gente opta por tratamentos menos mutiladores, menos invasivos. Então, a gente dá preferência para o tratamento do NIV 2 e NIV 3, que são as lesões mais graves, para fazer tratamento com laser. Tratamento que pode ser destrutivo quando a gente não tem suspeita que já seja um câncer. Já a NIV diferenciada, que é essa relacionada com o líquen, e nesses casos a gente faz cirurgia, então a gente retira a lesão com margens, tá? Então, dependendo do tipo de lesão, se é uma lesão que é relacionada com HPV ou se é relacionada com líquen, a gente muda o tratamento, tá? E é muito comum essas lesões serem multicêntricas, ou seja, elas estarem em vários locais da vulva e não em um local só, e às vezes elas são muito extensas. Por isso que as NIVs relacionadas ao HPV, a gente opta por um tratamento que seja menos invasivo, porque senão a paciente vai ficar mutilada. A área, às vezes, que tem que fazer a ressecção é muito extensa e a área que precisa ser retirada, a gente diz que tem que ser retirada com margens livres. O que é isso? Tem que ser retirado com pele saudável em volta, para a gente ter certeza que foi retirada a lesão por completo. E, às vezes, dependendo do local, para ele estar em clitóris, em corpo perineal, que ali é a região entre o final da vagina e o começo do ano, nos pequenos lábios, nos grandes lábios, que são os lábios internos e externos, às vezes tem que fazer uma ressecção muito ampla. Então, por isso que a gente prefere tratamentos destrutivos. E como que é esse tratamento destrutivo? Então, quando a gente faz a aplicação do laser, a gente faz uma coisa que a gente chama vaporizar a lesão. A gente vai lá e identifica onde é que está essa lesão e faz a aplicação em cima da lesão, destruindo a lesão, porque o laser tem tropismo pela água. O que é isso? Ele vai ser atraído pela água que está dentro da célula e daí ele vai destruir, vai atingir essa água, vai destruindo essa água como se fosse essa lesão, vai se transformando em vapor, tá? E por isso que a cicatrização dele é muito boa. Muitas vezes a gente não consegue nem saber que a paciente já teve uma lesão após o tratamento, porque essa pele acaba cicatrizando por completo, mesmo em lesões extensas. Então, essa é a grande vantagem do laser em relação ao tratamento destrutivo, em relação ao tratamento excisional, que é a cirurgia, para a NIV que seja relacionada ao vírus do HPV. Quando a gente tem a NIV 1, que seria a lesão de baixo grau de vulva, a gente pode tanto fazer esse tratamento quanto fazer a acompanhamento. Então, pode ficar mantendo o acompanhamento de seis em seis meses com o Papa Nicolau, com a vulvoscopia. O que é a vulvoscopia? É um exame parecido, semelhante ao que é a culposcopia, aquele exame que a gente olha, o colo do útero e a vagina com o microscópio. Aqui na vulvoscopia é parecido. Então, primeiro a gente examina a olho nu, então sem olhar no aparelho. Procura para ver se tem alguma lesão. Se a gente acha alguma área que seja suspeita, que sugira que tenha lesão, a gente faz a aplicação do ácido acético, que é uma solução que a gente usa tanto no exame da coposcopia quanto da vulvoscopia. Aqui, em geral, a gente usa a uma concentração de 5%, quanto no colo a gente usa 3%, a gente usa mais concentrado. E essa solução, ela nos ajuda a identificar lesões. Por quê? Porque ela deixa as lesões leucoacéticas, que a gente fala, é que ela deixa as lesões mais esbranquiçadas. Então, por isso que fica mais fácil de identificar alguma lesão. E daí, se a gente tem alguma lesão suspeita, a gente vai lá e faz uma biópsia dessa lesão para confirmar se realmente tem ali uma NIV, que seja uma lesão precursora de câncer, que tem chance de evoluir ou não. Nem tudo que fica esbranquiçado, que fica leucoacético, vai realmente ser alguma lesão. Porque esse é um exame que ele é mais sensível do que específico. O que é isso? Como ele é um exame que faz rastreamento, a gente precisa que ele não deixe passar nada despercebido. Então, ele é um exame que ele é muito sensível. Então, ele, mesmo lesões que não são, acabam. Podem curar, podem ficar leucoacéticas no exame da ovoscopia. E o qual exame que é mais específico é a biópsia? Porque a biópsia a gente já vai fazer direto no local que está mais alterado. E daí, a biópsia vai nos dar essa resposta, se é a lesão ou não, porque ele é um exame mais específico. Ele não é isolado, ele não seria tão sensível, ele depende da ovoscopia. Mas a biópsia, ela é mais específica para dizer se é a lesão ou não. Então, a gente faz essa associação. Uma outra forma de tratamento que a gente usa em alguns casos é o IMIC-MODE. O IMIC-MODE é uma pomada, ele é um agente imunológico. Então, ele ajuda o sistema imunológico a combater a lesão. E em alguns casos, a gente acaba utilizando ele tanto para nível 1, a lesão de baixo grau, quanto para nível 2, ou às vezes até 3, que são as lesões de alto grau. E eles podem ser, inclusive, usados em associação. Então, é muito comum a gente fazer a associação de tratamento, associar ao laser, ao IMIC-MODE, por ser algo menos invasivo, que tem menos risco para a paciente e menos mutilador do que a cirurgia que vai retirar essa lesão. E isso é importante até para manter a função sexual da paciente, porque cirurgias extensas podem, inclusive, atrapalhar, ter mudança de autoimagem. Então, a paciente se sente mutilada, dependendo do quanto foi retirado, pode ter mudança de alteração de autoimagem e tudo mais. Então, sempre que possível, a gente opta por esse tratamento destrutivo, que destrói a lesão sem fazer uma ressecção. Que nem eu falei, nem sempre é possível quando a gente tem essa nível diferenciada, que tem um maior risco de câncer de vulva, que está relacionado ao líquen, é mais comum em pacientes mais idosas. Aí, realmente, a gente faz a cirurgia que vai retirar com margens livres, ou seja, tirando com parte de tecido saudável a lesão por completo, tá? Outro ponto que é importante, é mais comum as níveis, assim como também são mais comuns os condilomas, que são as verrugas genitais, em mulheres que fumam, pacientes tabagistas, têm mais recorrência e mais chance de tenib, porque o cigarro, ele atua como um fator de imunossupressão, então ele acaba diminuindo a imunidade local ao HPV, e isso facilita o surgimento das lesões. Então, para as pacientes que fumam, é importante parar de fumar, E aqui é importante ressaltar que tanto o tabagismo ativo quanto o passivo importa, tá? Tem uma live que eu fiz só sobre HPV e cigarro, que está disponível tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, e eu falo detalhadamente sobre isso, que pacientes que tinham um parceiro que fuma, também tinham uma chance maior do HPV ficar persistente e, consequentemente, causar mais lesões. Então, essa é uma informação importante. Dessas níveis que são as usuais, que são relacionadas ao HPV, em 90% dos casos, a gente vê a pesquisa do HPV positiva. E daí vem aquela pergunta, mas se é causada pelo HPV, como que pode ter a pesquisa do HPV negativo? Então, assim, a P coleta, quando a gente vai coletar o HPV, em geral, a gente coleta no colo do útero, porque é o local onde tem uma coisa que a gente chama de zona de transformação, que é a transformação de um epitélio, que é o epitélio glandular, que é um epitélio... eu faço uma correlação grosseira, tipo a mucosa da boca, que é... e existe a parte de fora do útero, que é o epitélio escamoso, que é um epitélio mais fechado, tipo a pele. Então, onde existe essa transição é no colo do útero, por isso que a pesquisa é ali. Porém, aqui no caso, se a paciente tá com manívia, a gente pode coletar, assim, da vulva, só que é mais difícil desse exame dar positivo. Por quê? Porque a vulva, como ela é só uma área de pele, então a coleta é mais difícil. A gente tem que molhar a escovinha, que é uma escovinha que faz a coleta em soro, em água, pra poder esfregar ali em cima da lesão pra fazer a coleta, porque senão não pode... pode acontecer de não vir material suficiente e mesmo a pessoa ir tendo com o vírus, o exame pode acontecer de vir negativo. Que é o mesmo problema que acontece, por exemplo, nos homens. Quando a gente vai fazer a coleta, a pesquisa do HPV no pênis, é mesmo... às vezes tá positivo e vem negativo no exame, porque a coleta é mais difícil por conta dessas limitações, sem menos secreção e tudo mais, tá? Assim como a gente vê pacientes com verrugas ou com lesão de vulva, e quando coleta do colo do útero, a pesquisa vem negativa. Isso acontece também. Então, a gente fala que a lesão é soberana. Então, se eu tenho uma lesão, fez uma biópsia e confirmou que a lesão, independente do resultado de ter ou não pesquisa do HPV, é uma lesão e a gente vai seguir e tratar baseada no resultado que deu, quando é lesão de baixo grau, a gente pode ser mais conservador, até mesmo acompanhar. Quando é uma lesão de alto grau, a gente tem que partir para o tratamento. E quando a gente tem os condilomas, que são lesões que são altamente transmissíveis, então a chance de transmissão é de 60%. Então, uma pessoa que está com condiloma encosta em outra que não está, tem uma chance de 60% de transmissão. E elas, no caso dos condilomas, elas são sempre tratadas, essas lesões. Por que eu estou falando dos condilomas? Porque as coisas se confundem. Às vezes, o condiloma, na verdade, ele é um tipo de nível de neoplasia intriptelial de vulva, só que grau 1, baixo grau, tá? Então, pode acontecer. Às vezes, a gente vê essa sobreposição de diagnósticos, tá? Quanto a... Falei do tratamento. Do quanto ao diagnóstico, como é que é feito. Então, o diagnóstico é importante a paciente ser examinada no consultório, porque a gente faz o diagnóstico pelo exame clínico. Então, quando examinar a paciente, tem uma lesão suspeita e daí encaminha para vulvoscopia, que é esse exame que avalia aí com o microscópio. A gente coloca os líquidos e olha com o colposcópio quando precisa. Às vezes, tem muitas lesões que, como é na parte externa do genital, é fácil de ver. Às vezes, não precisa nem olhar no colposcópio e a gente fala de fazer uma anestesia da vulva e fazer uma biópsia e mandar para o exame para ver se confirma o diagnóstico ou não. Quanto ao risco das lesões, eu falei, 9%. E quanto à chance de regressão espontânea da lesão sumir sozinha? Essa chance existe, porém, ela é mais baixa. Os estudos mostram que é em torno de 1,2% a chance da lesão sumir sozinha, tá? Então, precisa, se for optar, no caso de uma lesão de baixo grau, por um tratamento de acompanhamento, é preciso ficar examinando aí de 6 em 6 meses para ver se essa lesão vai evoluir ou não. E daí, se for optar por tratar, após o tratamento, a gente faz um acompanhamento. Então, o tempo de acompanhamento vai depender do tipo de lesão que é. Quando é uma lesão de baixo grau, então seria o nível 1, a gente acompanha de 6 em 6 meses por um ano. Tendo todos os exames negativos nesse período, a paciente pode voltar a fazer o acompanhamento habitual de rotina, geralmente a cada 3 anos. Já no caso de uma lesão de alto grau, a gente mantém esse acompanhamento de 6 em 6 meses por 2 anos. E mesmo depois, pelo menos uma vez por ano, essa paciente tem que ser examinada. Uma coisa que eu falo no consultório, inclusive a gente dá para algumas pacientes um espelho. Então, a paciente precisa ter um espelhinho para olhar a vulva, pelo menos aí a cada 3 meses, examinar. Porque a paciente vai ser a melhor pessoa para identificar se apareceu uma nova lesão, se essa lesão cresceu ou não, se houve alguma mudança. E no caso de houver alguma mudança, surgimento de alguma nova lesão, vai procurar imediatamente o médico. Porque identificando e tratando uma lesão que está mais inicial, o risco de evolução para câncer, ele é muito menor. Os estudos mostram que mesmo pessoas que trataram o nível de alto grau, então 2 e 3, tem um risco sim de terem câncer de 3,3%. Por quê? Porque o risco está relacionado com a presença do vírus do HPV. Então, o HPV é um vírus, assim, que nem o vírus do Covid, que nem o vírus do HIV. Ainda não inventaram um remédio que a gente toma e mata o vírus. Mas o que a gente faz é tratar a lesão, porque a lesão é como se fosse a casinha do HPV, onde mais tem vírus. Quando a gente trata essa lesão, essa lesão não tem risco dela evoluir. e existe uma chance maior de conseguir eliminar o vírus e, consequentemente, ele não causar uma nova lesão. Então, são pontos importantes aí para serem levados em consideração, tá? O que eu queria falar sobre Nive era isso. Se tiver mais alguma outra dúvida, pode colocar nos comentários. Tem live só sobre lichen que eu explico essa doença, o que é, como é que trata. Também está lá no canal do YouTube, no Instagram, do Facebook. Tem live só sobre HPV, tem live sobre lesão de colo. Então, tem bastante coisa que a Silvana botou. Doutora, sei que não tem nada a ver com o assunto, mas o que causa vaginose citolítica? Qual o tratamento para isso? Então, realmente não tem a ver, mas vaginose citolítica é um corrimento vaginal que está relacionado com excesso de lactobacilos, tá? Eu preciso examinar essa paciente, mas assim, tem relação com lavar dentro da vagina, mesmo que seja com água, isso muda o pH da vagina e facilita com que tenha esse tipo de corrimento. Tem relação com usar sabonete íntimo, que também muda o pH da vagina. Então, tem algumas coisas que aumentam a chance da vaginose citolítica. Em geral, a gente usa ducha de bicarbonato intravaginal para estabilizar o pH e diminuir o risco desse tipo de corrimento, tá? Então, essa live vai ficar salva. Para quem tiver alguma outra dúvida, coloca nos comentários que vai ter o maior prazer de responder. Obrigada.